Música Então agora nós vamos observar como é diferente a recuperação da informação quando nós temos um sistema de recuperação que não é formal que não se preocupa com a padronização dos termos em como os usuários buscarão, quais as prováveis palavras que serão buscadas que serão utilizadas pelos usuários na busca e aqui eu vou fazer uma comparação para vocês observarem então primeiro eu vou mostrar como a gente faz a busca como a gente tem diferentes conotações quando nós fazemos a busca, por exemplo, no Google por um determinado termo vou utilizar aqui a palavra mãos então observem só a quantidade de sentidos que vem quando eu coloco uma palavra com diferentes conotações com diferentes formas de apresentação, de interpretações então eu tenho desde imagens de mãos, mãos dadas, mãos em círculo, mãos para o céu eu tenho mão como parte do corpo eu tenho mãos como letra de música eu tenho mãos como produtos de artesanato feito à mão então observem que quando a gente tem um sistema que não é formal que não padroniza os termos que não pensa em como separar cada um dos sentidos para cada um dos termos das possíveis buscas diferentes que esses termos vão implicar então vai vir uma diferença, uma quantidade de resultados que pode confundir o usuário na hora de ele fazer essa recuperação na hora dele ter acesso aos documentos por outro lado, nós temos aqui um catálogo de uma universidade, de uma faculdade então vamos buscar por outro assunto um bem parecido por coração, por exemplo são partes do corpo então observe que vem uma lista de documentos então a beleza sobre suspeita diretrizes para os testes de esforço e sua prescrição enfermagem, cardiologia febre reumática e doenças valvulares do coração safenando aos safenados que no caso as pontes de safena feitas no coração então observe que os termos o termo coração utilizado aqui para a indexação de todos esses documentos eles têm um único sentido mais ou menos então temos tanto voltados para a área médica de enfermagem, educação física fisioterapia que são os cursos que tem nessa faculdade Osman Lins, que fica em Vitória de Santo Antão e temos também um livro que fala sobre arquitetura sobre paisagens que tem nessa mesma universidade um curso de turismo então veja que ao colocar um determinado termo no caso coração, existe uma intenção de dizer qual é exatamente o sentido que esse termo é colocado então observem que termo já é diferente de palavra o termo existe uma intenção na hora de fazer a representação por exemplo, se eu coloco coração voltado para a área de turismo por exemplo, não vai vir nada voltado para a área médica se eu coloco coração voltado para a área médica vamos ter agrupados todos os materiais que são, que fazem parte dessa área então observe que quando nós temos um sistema de recuperação e de representação formal os bibliotecários, existe uma preocupação em denominar realmente qual é o sentido para fazer a representação e para os quais para esses termos que os usuários vão buscar existe uma correspondência adequada para que não venha diferentes sentidos para que o usuário faça a busca desse documento que ele precisa Música Música Legenda Adriana Zanotto